Muito bem, às terças-feiras nós temos uma rubrica chamada Clube Executivo, que é dedicado a todo empresário, homem e mulher de negócios, mas também dedicado àquelas pessoas que querem aprender segredos de gestão, economia, etc., porque você, onde quer que esteja a trabalhar com esses conhecimentos, vai ser de certeza promovido. É também dedicado àqueles jovens que, quem sabe, sentem que têm chamada para ser um empresário. E, portanto, muito importante. Hoje, eu estava a falar com o Bispo Pedro e estávamos a falar coisas muito interessantes e eu pensei, ele vai dar a primeira parte e eu darei a segunda parte e já vai ver porquê. Então vamos perceber aqui o Pedro, o Bispo Pedro. Vamos sentar. Então, boa noite a todos. Eu hoje vou só compartilhar um tema que é estar debaixo de uma visão. Um estar debaixo da visão traz sucesso. Nós estávamos a falar isso hoje ao almoço e, na verdade, foi um pouco daquilo que eu compartilhei ontem com os homens de negócios na província lá do Porto. É importante nós percebermos ou explicarmos às vezes o que é que é uma visão. Porque muita gente pensa que uma visão é uma boa ideia de alguém, não é? É uma ideia. Surgiu, vamos fazer aqui. Olha, e pode ser que dê certo. Mas, na verdade, uma visão não é isso. Uma visão é aquilo que aconteceu no nosso ministério. Deus chama alguém, no caso foi o nosso apóstolo, e dá-lhe uma visão. E uma visão não é um novo evangelho. O evangelho é sempre o mesmo. Mas é uma estratégia que a Bíblia fala que há uma diversidade de dons e de ministérios. Então, o evangelho é o mesmo, mas o modo de operar no evangelho tem vários modos de operar. Há vários dons, vários ministérios. E Deus dá uma visão específica que é uma estratégia para esse ministério operar. E quando a pessoa é fiel a essa visão que Deus dá, vai ter sucesso, vai dar frutos, as coisas vão acontecer. Não tem a ver nem com os talentos que nós temos, não tem a ver com as boas ideias, nem com a capacidade, tem a ver com Deus. Deus ordena a bênção, Deus abençoa e faz as coisas acontecer, porque a visão é dEle. Então, é assim que nasce o nosso ministério, nasce de facto com uma visão que Deus deu. E como é que nós sabemos que é de Deus? Eu estou a só explicar um pouco o que é uma visão, na verdade isto vem no curso de Acnos, mas é importante nós percebermos esta parte para depois entendermos tudo o resto que eu quero partilhar convosco. Como é que sabemos que uma visão é de Deus? Muito simples, uma visão é atacada e sobrevive, vence no meio do ataque, no meio da fornalha de fogo ardente, no meio da oposição, a visão, quando vem de Deus, sobrevive e até cresce debaixo de ataque. É interessante, não é? Havia um homem chamado Gamaliel, foi um dos professores do apóstolo Paulo, era um fariseu, mas apesar de ser um religioso da altura, ferranho, fariseus, era um grupo religioso mesmo radical, ele era um homem muito inteligente, sábio. E quanto à Igreja de Cristo, a Igreja no primeiro século começou a crescer e veio a perseguição, pelo poder religioso, ele disse uma coisa muito interessante. Olha, não façam nada, porque se for de Deus e vocês estão a combater essa visão, o que vai acontecer é que estão a combater o próprio Deus. E também se não for, conforme veio, conforme vai desaparecer. E é engraçado, porque é a melhor definição para a visão. Quando é de Deus, ela é atacada, é testada, há oposição, há perseguição, há tribulação, mas ela cresce no meio da perseguição e da tribulação, e em vez de diminuir ou desaparecer, cada vez é maior. Isso foi o que aconteceu com o nosso ministério, no início, a visão era de Deus, foi atacado com jornais, com... é de coisas, não é? E sobreviveu. Então, porquê que sobreviveu? Porque a visão é de Deus, Gamaliel fez esse resumo, um resumo muito simples, mas que nos ajuda a perceber isso. E agora, quando nós aprendemos que Deus junta pessoas, na verdade eu costumo, eu quando me converti, irmãos, eu pensei o seguinte, eu pensei quando me converti, que eu tinha escolhido o ministério, não é? A gente não escolhe o pai nem a mãe, mas o ministério eu pensava que tinha escolhido. E isso é uma ideia, pronto, eu vou dizer falsa, porque não é a ideia correta, não é? Era uma ideia infantil. Não fui eu que escolhi o ministério, Deus é que me escolheu e juntou-me a este ministério. E isso que ele fez comigo, faz contigo também, tu não estás no nosso ministério, na Igreja Maná, por assim dizer, porque foi uma boa ideia, porque foste tu que escolheste, não. Deus é que te trouxe, juntou-te a este movimento de Deus e tem uma chamada específica para ti. Toda a gente tem uma chamada, ninguém tem só chamada de estar sentado a assistir ao culto, toda a gente tem uma chamada para ajudar Deus na sua visão. Não. No caso da nossa Igreja, a visão resume-se a Marcos 16.15, ido por todo o mundo, preguei o Evangelho a toda a criatura e a fazer discípulos. A nossa visão principal, maior, vamos dizer assim, é pregar o Evangelho em todo o lado, em todo o mundo, em todas as oportunidades, em todas as portas abertas que se abram para se pregar, todas as oportunidades que temos para pregar o Evangelho, é entrarmos, pregar o Evangelho e fazer discípulos nessas nações. Isso podemos dizer que é a visão maior. E depois podemos dizer que há outras pequenas visões que se juntam a esta visão maior. E daí nós temos os departamentos, temos o departamento do alvor, temos o departamento de intercessão, temos o departamento dos assistentes, grupos familiares e por aí fora. E no nosso caso, no nosso Ministério, cada um desses departamentos tem um manual que é a visão de Deus para nós operarmos nesses departamentos. Ou seja, no alvor e por aí fora. Falando no alvor, o alvor tem a missão de levar o povo à presença de Deus e trazer a unção de Deus para a reunião. E para isso acontecer, há um manual que chama-se Salvo o Erro, o manual do alvor, e para a intercessão há um manual de intercessão, para os assistentes há um manual de assistentes. E quando nós operamos, imagina falando no exemplo do alvor, não é? Quando nós operamos nesse manual, temos sucesso. Ou seja, as pessoas que Deus chamou para este departamento, quando operam no manual, na visão que o Ministério tem para o alvor, tem sucesso. Vem a unção de Deus, os grupos do alvor crescem, fazem discípulos e tudo corre bem no grupo do alvor, não é? Na missão que eles têm. Mas quando a pessoa não entra nessa visão, quer moldar, quer mudar, quer transformar, não é bem assim e por aí fora, o apóstolo Paulo dizia, eu fui obediente à visão celestial. Está a ver? Ele dizia assim, pelo correio a gripe, não fui desobediente à visão celestial. Quando a pessoa é obediente à visão celestial, estou a falar no alvor, já vou falar nos homens negócios, tem sucesso. O grupo vai crescer, vem estar lá a unção de Deus, Deus vai pôr o selo, não sobre mim, a minha pessoa, não sobre as minhas ideias, mas sobre a ideia dele para aquele departamento. As coisas vão acontecer. Quando a pessoa é desobediente, é uma carga de trabalhos na igreja, o grupo não cresce, não há a unção de Deus, é difícil fazer discípulos, anda tudo à trolha e ao maço, como costuma dizer, só discussões, problemas, chatices, e por aí fora o pastor não sabe o que é que há de fazer. Onde é que está o problema? Às vezes não se identifica o problema, pensa-se que é aquela pessoa. Não, o problema quase sempre está, a visão não está a ser cumprida. E fora da visão, não há obediência, há desobediência à visão celestial. E nós vemos sempre que há desobediência à visão celestial, vem problemas e outras coisas, que hoje não quer falar porque não dá mais notícias, não é? E o apóstolo Paulo dizia, eu sou fiel à visão, eu não fui desobediente à visão celestial. E isso traz sucesso, seja no louvor, seja na intercessão, seja nos homens negócios, traz sucesso quando nós somos obedientes à visão celestial. A visão celestial não é o que cada um se lembra, a maneira que cada um acha que deve fazer, está a ver? Porque, pela graça de Deus, a igreja não é um condómino, não é uma reunião de condóminos, não é? Cada um quer fazer as coisas à sua maneira, quem já participou em reunião de condóminos sabe que é que nunca acontece nada. É uma trabalheira para acontecer qualquer coisa. Portanto, a igreja não é isso, é Deus que dá a visão e quando nós somos obedientes a ela, ela funciona por si, ela tem força por si para fazer as coisas acontecer. Não nos podemos esquecer, João 5.30 diz uma coisa muito interessante, que é, não posso fazer, Jesus dizia, Não posso fazer coisa alguma por mim mesmo, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus disse, eu próprio, que era Deus, disse, não posso fazer coisa alguma por mim mesmo. Ou seja, ele só pode fazer aquilo que vinha de cima e só tinha sucesso nas instruções que vinham de cima. Na verdade, o centurião romano percebeu perfeitamente isso. Foi isto que o centurião romano viu. Ele viu, este homem opera por um poder superior, por uma autoridade superior. E tal como ele operava por uma autoridade superior, que era a de cesta, o seu poder, a sua autoridade, não vinha dele, mas vinha do império e do cabeça do império. A mesma coisa acontecia com Jesus. Ele não veio, ele não podia fazer nada de si próprio, ele só podia fazer aquilo para o qual o Pai o enviou. E isso é o princípio da visão. Quando nós fazemos aquilo que vem de cima, que vem de Deus, através da cadeia de comando de Deus, as coisas vão funcionar. Dito isto, quando falamos de homens de negócios, qual é a visão dos homens de negócios? Deixa-me que te diga que, por exemplo, quando falamos de louvor, há pessoas que têm uma chamada específica para louvor. No entanto, todos nós cantamos, louvamos a Deus, não é? Toda a gente louva, mas uns têm uma chamada específica para atrair a unção de Deus na reunião e também para levar o povo à presença de Deus, não é? E fazem disso com um dom, vamos falar assim, especial. Não podemos esquecer que, em 1 Coríntios 12, 28, Deus diz que há diversidade. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apostos, em segundo lugar, profetas, em terceiros doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Ou seja, podemos dizer assim, que há vários departamentos, vários dons dentro do Ministério, como eu falei há pouco. Todos nós intercedemos, mas há pessoas que têm uma chamada específica para interceder e operam nesses dons de uma maneira especial que uma pessoa normal, vamos dizer, com um crente que não tem chamada para essa área, não possui, não tem as mesmas ferramentas, porque ele especificamente foi chamado para isso. Ora, o mesmo acontece com os homens de negócios. Todos nós somos chamados a semear, a contribuir para a visão maior, que é ir, pregar o Evangelho e fazer discípulos. Mas o homem de negócio tem uma capacidade, um dom específico para trazer provimento, para trazer provimento para a visão celestial de ganhar almas. E quando ele põe em prática essa visão, que por acaso não está tão escrita como as outras que nós temos, não é? Quando falamos de departamento de louvor, mas ela existe, é viva, não é estática, vem pelas instruções que o apóstolo vai dando. Quando ele assume essa visão, o papel dele é trazer o provimento para a visão maior. Ele faz parte de um projeto. Ele é uma peça nesse projeto, nessa visão, nesse plano que Deus tem. Ele vai ter grande sucesso. Então ele deve andar dentro da visão. Dito isso, deixem-me ler só Abacubo 2, de 2 a 4. Diz assim, Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado e até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. E depois diz, eis que a sua alma cincha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Como é que eu vou escrever a visão no meu coração para viver essa visão, fazer essa visão? Como é que isso vem? Primeiro eu quero dizer que a visão para os homens de negócios tem dois pontos, dois pilares. A maior parte das vezes os homens de negócios só querem um dos pilares, que é a parte espiritual. E de facto é a mais importante de todas, é a base para tudo o resto. Se este não existir, se esse pilar não existir, o edifício vai abaixo. Mas se o outro pilar não existir, também o edifício, vamos assim, funciona de um modo deficiente. Não é a mesma coisa. Enquanto eu falo de dois pilares, eu vou também dar um exemplo que acontece no vídeo, que é um exemplo que eu conheço um pouco melhor que o da construção, que é o seguinte. Há certos cabos, quando nós estamos a falar de... As imagens que vocês estão a receber em casa, têm um sinal embebido. Ou seja, na verdade têm dois sinais, som e vídeo. E no mesmo cabo, vão os dois sinais misturados e quando chega ao teu aparelho, é dividido som e vídeo. Pois quando falamos dos homens de negócios, é a mesma coisa. A visão tem dois pilares, dois fundamentos embebidos, misturados. Um deles é a parte espiritual. O Senhor e o de Jesus, aquilo que nós ensinamos, a nível de senhar para colher, é uma... Pôr a Deus em primeiro lugar. É de coisas, que a maior parte de nós já sabemos. E a segunda parte, que está também embebida na visão que Deus tem para os empresários, é a parte técnica, de certas matérias, que em grande parte dos casos, é ignorada. Eu não estou a dizer que em todos, mas em grande parte dos casos, é ignorada. E isso faz com que muitos empresários não tenham o sucesso que deveriam ter, ou que Deus deseja para eles. quanto a Bacuco fala, voltando ao que eu estava a falar há pouco, quanto a Bacuco fala, antes que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua vez viverá, o que é que é isto que a alma se incha e que Deus não vê isso como reto? Eu vou dar um exemplo prático, porque às vezes nós lemos o versículo e fica assim no ar. Um exemplo prático de uma alma que se incha é quando, por exemplo, há um desafio para nós irmos para a Índia, para irmos para outras nações, para começarmos já um trabalho. E uma alma que se incha é uma alma que perde a visão maior que é ir por todo o mundo para ganhar o Evangelho. E incha-se como? Enquanto eu penso assim, mas porquê temos mais nações? Já temos tanto trabalho? Porquê é que nós nos vamos chatear com mais uma nação? Eu também já contribuí, já fiz, agora que vão outros. E por aí fora, está a ver? Porquê é que vamos arranjar mais problemas inchatiços? Se calhar é um pensamento, de alguma maneira, surge a todos nós no primeiro desafio, está a ver? Mas uma alma que se incha é uma alma que vai vai mastigando estas ideias e deixa entrar este veneno. E este veneno traz derrota à pessoa, traz maldições, traz problemas, as orações deixa a senhora ouvidas e aquilo que ele faz não dá certo. Onde ele põe a mão, nada acontece, está a ver? Porquê? Começa, é assim que muitos empresários perdem. Até o que tem-lhes é tirado, Mateus 25, porque deixam de fazer a sua missão, deixam de andar na visão que Deus tem para esse departamento e tentam criar outra coisa. Sabe que isso é a razão por muita gente por vezes partir mais cedo? Quando nós fugimos à nossa chamada, saímos da nossa chamada, muitas vezes Deus nos leva mais cedo porque já não estamos aqui a fazer nada. E quando nos leva a salvos, glória a Deus, já é uma boa notícia. Porque a pessoa deixa entrar isso aos poucos e poucos, vai mastigando esse veneno e isto paralisa-te, deixa de fluir a unção de Deus na tua vida, o favor de Deus na tua vida. Quando falamos na parte técnica a mesma coisa, muita gente ignora porque acha que não é preciso que o negócio dele ainda não está nessa altura, que não é isso que ele deve fazer e por aí fora e sofre com isso. Ou passa por tribulações chatices que poderiam ser evitadas. Eu costumo dizer aquilo que nós não aprendemos por revelação, vamos acabar por aprender por tribulação. É uma chatice, mas é assim. E todos nós passamos isto, não é? Não é só os homens negócios. Aquilo que nós não aprendemos pela revelação que Deus nos quer dar, vamos acabar por aprender da maneira mais difícil que é por tribulações. Então, quando nós falamos da parte técnica, eu vou dar um exemplo que às vezes é mais fácil com um exemplo nós percebermos as coisas práticas. E um desses exemplos é, eu lembro-me que em 2011, 2012, o apóstolo falava que era necessário os empresários voltarem-se para as novas tecnologias. E falava-se em sites e por aí fora. Na verdade, foi um tema que foi abordado, salvo erro, há duas semanas aqui, pelo João Carlos e pelo Bispo Rafael. Mas, na verdade, esse tema era um tema que em 2011, 2012, o apóstolo já falava frequentemente e exortava os empresários a dirigirem-se para lá. Era o recado de Deus. Exatamente. É isso que anda na visão, porque a visão é viva. E eu vou falar um pouco à frente também dessa figura do profeta, que dá visão, que dá direção. Nós às vezes só queremos ficar, eu vou dizer, ficar com a nossa alma alimentada por uma boa palavra por aí fora, uma palavra bíblica e ficamos todos emocionados e por aí fora e perdemos a verdadeira direção de Deus. Nessa altura já era um recado de Deus, porque Deus fala para os acontecimentos futuros, irmãos, para nos preparar para as coisas lá à frente, para evitar que nós caiamos nos mesmos buracos que o mundo caia. Para nós podemos nessas alturas vencer e ficar por cima e se nós não demos ouvidos a isso, não vai acontecer isso. Então nessa altura o apóstolo já falava nisso. Poucos aceitaram isso, alguns foram e são os que agora estão a vencer e com negócios como nunca, eu conheço alguns, mas outros acharam que não é importante. Foram agora neste tempo onde as portas estão fechadas a correr para conseguir entrar na visão que já deviam ter apanhado o comboio lá atrás. Claro que fica tudo mais difícil e é tudo mais problemático. É preciso mais fé, é preciso mais força, é preciso arrependimento, é preciso reconhecer que eu falhei e por aí fora. Eu vou dar-vos outro exemplo, vou usar mais um ou dois exemplos bíblicos e depois dar um breve testemunho se conseguir, que é o seguinte, um desses exemplos bíblicos tem a ver com José. O faraó teve um sonho, não sabia o que é que aquilo ia dizer, Deus deu-lhe um aviso, Deus queria ajudar a nação, Deus ama mesmo as pessoas, mesmo quando elas não são crentes, Deus ama, por isso é que enviou o seu filho quando nós não queríamos saber dele para nada, eu era um desses casos e tu que provavelmente eras, também a mesma coisa. Deus ama as pessoas e queria ajudar o seu povo, mas também queria ajudar o mundo de então, o Egito de então. Teve um sonho e aparece José e José revelou o sonho, trouxe revelação sobre o sonho. O que é que podia ter acontecido? O faraó ficava todo contente, já sabia o que é que aquilo queria dizer, toda a gente ficava contente, aleluia, Deus vai-nos abençoar, aquela coisa toda e não fazia nada, sabes o que é que ia acontecer? Ia chegar o dia do problema, da fome e todos iam morrer de fome, todos iam viver no meio do problema, porque eles sabiam que vinham, mas ninguém se preparou, ninguém fazia nada. Exatamente, o sonho era, havia sete vacas marcas e sete vacas gordas e umas comiam as outras e aquilo eu queria dizer que ia haver sete anos de prosperidade e depois ia haver sete anos de fome e o José, o faraó foi sábio, irmãos, às vezes mais sábio que muitos crentes, deu ouvidos a Deus e chamou o José e disse, então tu vais agora ser gestor sobre todo o Egito para nos preparares, nos sete anos das vacas gordas, nos preparar para as sete vacas magras e nesse ano de sete vacas magras não só houve comida em todo o Egito como eles ficaram donos de tudo, porque todos iam ai e tinham de comprar a comida a eles, porque deram atenção à visão celestial, deram atenção ao homem de Deus, à profecia, aos acontecimentos futuros que Deus tinha lançado para os ajudar. Aqui está um segredo, muita gente, às vezes eu vejo os crentes que quando ouvem uma profecia assim, se fossem ouvissem a profecia do José, dizer das sete vacas magras e das sete vacas gordas iam ficar todos chateados a dizer que ele não podia falar negativo, que não era nada assim, que nós somos, Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós, quer dizer, Deus aparece para dar uma instrução e a pessoa fica numa religiosidade a pensar que vai resolver a vida, não, não, não quer saber disso para nada, eu quero a parte espiritual, falar, falar o que Deus diz e por aí fora. Isso é ridículo, irmãos, isso é uma religiosidade ridícula. E portanto, Deus dá avisos para nós nos prepararmos. Deus não quer te proteger no meio do problema e até te quer acrescentar no meio do problema, mas nós não podemos ficar com umas palas surdos para a outra parte que Deus quer fazer, dando-nos avisos para o futuro, preparando-nos para o futuro, para que nós quando chegarmos lá estamos numa posição que essas coisas não nos tocam e até nos vamos engrandecer. Eu sei neste momento que aqueles que deram ouvidos, por exemplo, essa situação das internets e de estar em sites, hoje estão a fazer negócios como ninguém, em áreas que ninguém imaginaria que seriam possíveis. E os outros estão a ir atrás, já tarde, agora dizem que não há computadores, não há câmaras, não sei o que é que é que eu vou fazer isso. Vou-vos dar outro exemplo também bíblico, uma Gézi, eu volto a dizer, não me lembro se é que o Elias se é que o Eliseu, que eu troco sempre o nome dos dois, mas penso que era que o Elias. Os sírios mandaram um grande exército para matar o profeta, porque ele revoava lá as estratégias dos sírios contra o povo de Deus. Os sírios eram a nação mais forte, mais poderosa da altura. E o rei de Israel estava sempre assim com eles, não é? E eles rodearam a casa do Elias. E o Gézi ficou em pânico. Não havia alguma hipótese de sair dali. E o profeta disse uma coisa que não fazia sentido nenhum. O profeta chegou e disse, olha, mais são os que estão connosco que os que estão com ele. Isso, claro, isso era uma ideia louca. O Gézi não percebeu, estava em pânico. E o profeta parou a ajudar a ele ver aquilo que não via, pediu a Deus para abrir-lhe os olhos do Espírito e mostrar o que é que estava a acontecer. Então o Gézi viu que à volta daquele exército estava um exército celestial muito mais poderoso, cheio de carros de fogo, de anjos, porque ele não conseguia ver isso. Há certas instruções que Deus vai dar ao líder que ele pôs sobre a visão que ele instituiu que não te vai falar a ti, tu tens de seguir a visão, tens de seguir a nuvem, tens de ser fiel à visão celestial, porque se estás à espera de, ah, eu tenho de ver, eu é que tenho de sentir, não é uma boa ideia, e começas a julgar aquilo que Deus traz para a tua vida, tu não entras na nuvem, tu não entras na visão celestial, não vais ter sucesso. E em vez de ser justificado, acabas por ser julgado por quê? Isto é uma coisa chata, irmãos, mas acabamos por ser julgados pelo quê? Pela desobediência. Não foi o problema do povo no deserto? Qual foi o problema? Pela desobediência vêm as maldições e ficaram todos já parados e não conquistaram a terra prometida. A desobediência traz sempre julgamento, a obediência traz a graça de Deus para a nossa vida, traz o favor de Deus. Quando nós damos ouvidos a isso e entramos nessa visão celestial, tudo funciona. Quer dar um exemplo também prático de um caso que eu conheço. Uma jovem, estudante, de um curso superior, decidiu, para aumentar os seus rendimentos, decidiu fazer um negociosito. Eu não vou dizer qual é o negócio para não identificar a pessoa. E ela não sabia nada de negócios. Ela estava aqui a estudar, não sabia nada de negócios. E até, pode-se dizer que era uma estudante de universidade de um curso de gestão. Mas ela não sabia nada de negócio. A pessoa a aprender gestão não quer dizer que saiba de negócios. E aquela pessoa que era estudante universitária, posso dizer, de um curso de economia, ela foi perguntar ao pastor, olha, como é que eu vou fazer para começar um negócio. E o pastor recomendou o livro fazer projetos, como estabelecer alvos e por aí fora. Os livros que nós temos, na sala da palavra que falam desses temos. E ela investiu. Ela não gastou dinheiro, ela investiu naqueles livros. Eu vou dizer o que é gastar dinheiro. Eu às vezes compro livros que ainda tenho lá em casa e que nunca os li. Aí eu gastei dinheiro, está a ver? Mas quando eu compro um livro para fazer alguma coisa, para aprender a fazer alguma coisa, isso não é gastar, isso é investir. E ela não gastou. Tu podes ir à sala da palavra e gastares o dinheiro nos livros e se nunca os abriste, de facto perdeste esse dinheiro. Mas quando tu pegas nos livros para fazer, para pôr em prática, é um investimento. E ela fez um investimento. Ela começou a estudar os livros, percebeu aquilo e pôs em prática. Começou um negócio pequenino. E, à medida, fez o que estava nos livros e começou a crescer nesse negócio. Começou a ter uma renda suplementar só daquele negócio que já não dependia só do dinheiro que os pais lhe davam para o curso. Começou a ser independente financeiramente e não parou aí. Ela foi estudar a parte operária desse negócio. Foi tirar um curso para saber como é que se procede. Está a ir às fábricas a aprender. Ela está com os dois pilares. Ela bebe da parte espiritual porque é fiel a Deus, serve a Deus no grupo familiar, em tudo o que pode, põe Deus em primeiro lugar, mas depois não para aí, irmãos. Ela vai buscar ferramentas para fazer o sonho, a visão que Deus lhe pôs para ela na chamada dela. Ela vai aprender como é que se faz o produto, vai visitar as fábricas, vai à procura de bons fornecedores. Ela não para aí. Eu digo isso porque muitos, muitos homens negócios, eles têm uma visão no sentido que Deus os chama para o departamento de homens negócios e põe-lhes um negócio no coração. Eles, a partir daí, às vezes pensam que é só estar a louvar a Deus, a adorar a Deus e a orar muito em línguas. Tudo isso é necessário, mas não cabe aí. Vou dar o outro exemplo, só para vocês entenderem. Quando o apóstolo disse, vamos para a Índia, glória a Deus, nós oramos em línguas e louvamos a Deus. Mas eu tive de ir ver com a minha equipa como é que se vamos estabelecer na Índia. Tivemos de fazer lá uma viagem, tivemos de perceber como é que podemos abrir lá uma associação. Tivemos de ver a parte legal e há de haver uma altura que vai ter-se de ver outras partes técnicas de várias coisas. e quando nós não sabemos nada e muitas vezes acontece, por menos comigo, não sei absolutamente nada como é que vai ser, tem de ir à procura. Por isso é que Jesus disse, aquele que bate se abrirá, aquele que busca vai encontrar. E portanto, quando nós estamos a dar essas ferramentas, tu quando tentas nessas ferramentas, nessa parte técnica, vais buscar as ferramentas para executares o projeto que Deus pôs no teu coração sobre o teu negócio. E quando entras também na parte espiritual, na visão, com o desejo forte de ajudar o apóstolo a trazer o provimento para esse plano de conquistar o mundo, está a ver? Aquilo é para ti. Tu podes dizer assim, mas eu sou tão pequeno, como é que eu vou fazer isso? Tudo começa pequeno, irmãos. Jesus disse uma coisa que é, deixem-me ver, em Marcos 4, 30 e 32, e dizia, a que se milharemos o reino de Deus, ou com que parába o representaremos. É como um grão de mostarda, que quando se meia na terra, é mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e queira a grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem anenhar-se debaixo da sua sombra. É isso que Deus quer fazer contigo, não interessa o teu tamanho. Tu podes ser pequeno, mas se desejares do fundo do teu coração a visão celestial para o homem de negócios, que é trazer provimento, se tu desejares participar nisso, por exemplo, na evangelização da Índia, o que é que o apóstolo vai lá fazer? E podes começar com uma pequena semente, mas essa semente vai-te levar até um sítio que tu nem imaginas, nem cabe na tua cabeça, Deus vai-te levar até esse sítio. Não serás o primeiro. Muitos, muitos homens de negócios que eu conheço nestes anos que eu sou de crente começaram exatamente assim, com uma pequena semente que foi crescente pela sua fidelidade àqueles que eles tornaram-se uma árvore muito grande. E a árvore só começou a morrer no momento que eles foram infiéis, desobedientes à visão celestial. E entra aí Mateus 25 e até o que tinha lhes foi tirado. Mas Deus quer fazer isso com todos os homens de negócios. Deus quer dar sucesso a todos esses homens de negócios. E é isso que eu quero fazer contigo. Um bom dia a todos. Vamos ouvir uma música de fé. Depois vamos para a segunda parte. E esta palavra foi mega importante. Uma musiquinha escolhida pelo Mike. Qual é que tu achas? Eu já venci. Ok. Eu já venci. Em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci. Em nome de Jesus Que morreu por mim na cruz Eu vou andar na sua luz Eu já venci. Eu já venci.